Música Hoje o The Golf Brasil veio ao IP Golf Club de Ribeirão Preto para acompanhar o campeonato Bandeirantes de Golf. A segunda competição mais importante de São Paulo e uma das mais importantes do Brasil. O torneio vale pontos para o ranking mundial amador e reuniu muitos dos melhores jogadores do país. Música Desde que foi criado em 1996, com o nome de aberto da cidade de São Paulo, o campeonato Bandeirantes é uma das competições de golfe mais importantes do Brasil. O novo nome, Bandeirantes, foi adotado em 2007, com a necessidade de levar o torneio para outros clubes do estado, fora da capital paulista. A partir de 2014, o campeonato Bandeirantes passou a valer para o ranking mundial amador de golfe e cresceu ainda mais de importância. Este ano, a segunda maior competição da Federação Paulista de Golf foi jogada no excelente campo de 18 buracos do IP Golf Club de Ribeirão Preto, no interior do estado, a 320 quilômetros da capital paulista. Um percurso bonito e desafiador, que também é um santuário para muitas espécies de animais, que aproveitam o sossego e o respeito que os golfistas têm pela natureza para circular tranquilamente pelo campo e matas da região. O Bandeirantes reuniu 114 jogadores de 28 clubes de seis estados brasileiros, incluindo 24 dos melhores amadores do Brasil. Afinal, este era o primeiro torneio da temporada nacional valido para o ranking mundial de golfe. Entre os destaques da competição masculina, estavam três importantes jogadores que andavam afastados das competições nacionais, a começar por Marcos Negrini, do Dama. Tricampeão deste torneio de 2012 a 2014, Negrini voltava a competir como amador, depois de uma breve passagem pelo profissionalismo. O outro era o gaúcho Matheus Balestrin, do Porto Alegre Country Club, que passou os três anos anteriores estudando em Portugal. Mesmo ainda sem ritmo de competição, Balestrin estava afiado e terminou o primeiro dos três dias de disputa como líder. Quem também voltou a competir depois de oito anos afastado, desde que entrou na faculdade, foi Alessandro Melli, que agora defende o Campinas Golf Center. Melli não foi bem na sexta-feira, no primeiro dia, quando não fez um bird sequer, mas se recuperou no sábado, quando jogou 70 tacadas, duas abaixo do par do campo, para assumir a liderança. Uma tempestade elétrica com muitos raios interrompeu o jogo por duas horas no segundo dia, com todos os melhores golfistas tendo que voltar no domingo cedo para concluir a volta anterior, antes de jogar a rodada do dia. Melli completou a rodada de sábado com três birds em cinco buracos e fez mais cinco birds ao voltar ao campo à tarde para os 18 buracos de domingo. Ninguém teve mais como parar Melli, que venceu o primeiro grande torneio de sua carreira e, com isso, entrou para o ranking mundial de golfe pela primeira vez. Estamos aqui com o Alessandro Melli, que acabou de conquistar o Campeonato Bandeirantes, um dos maiores torneios do Brasil, o segundo maior torneio do estado de São Paulo. Fazia tempo, né, Melli? Fazia tempo, cara. Uma vida inteira treinando esse jogo. Estou muito emocionado. Foi muito importante essa vitória para mim. Muito feliz. Você jogava muito bem e parou um tempo. O que aconteceu? Parei. Eu joguei o primeiro ano na faculdade e não tinha mais o tesão de jogar golfe. Parei por oito anos, voltei no ano passado e agora estou jogando o melhor golfe da minha vida. Você já tinha jogado algum torneio do ranking nacional e vencido? Nunca venci. Primeiro. Primeiro torneio. Já ganhei paulista, mas nacional nunca. Muito feliz, cara. Não tenho o que falar. A gente vê que você está emocionado. Qual foi o que te motivou a voltar ao golfe? Paixão pelo esporte, desde moleque, né? Sempre amei o esporte e sempre foi isso que me motivou, sempre. Paixão pelo esporte. E poder ganhar, não tem palavras. É uma situação ótima. Você jogava com pressão antes, por isso que você agora está se sentindo mais solto? Acho que sim. Eu me cobrava muito antigamente, treinava muito. E agora estou jogando mais tranquilo e os resultados estão vindo. O que foi o fundamental para você para vencer esse campeonato? Paixão. Paixão. muito, Pat. Ontem, joguei dois abaixo aqui no campo difícil, emboquei, fiz vinte e cinco patos e hoje também ajudou muito. O vice-campeão, três tacadas atrás, foi o paranaense Ulisses de Toledo Júnior, do Alphaville, que começara o domingo em sexto, perdendo por seis tacadas. Ulisses abriu a volta final com dois birds e fez mais dois nos três buracos finais, de um total de seis, para jogar duas abaixo e igualar a melhor volta do torneio. Ulisses foi ainda o recordista de birds na semana, fez doze no total, mais do que o campeão. Negrini, que precisou de trinta e quatro buracos para fazer seu primeiro bird da semana, engrenou no final. O jogador do Dama melhorou de resultado a cada dia, para ainda terminar em terceiro lugar. Ele dividiu a posição com Matheus Parque, do Paradaise, que fez sua melhor volta no domingo. Parque chegou ao último buraco com chances de vencer, mas ao tentar jogar como canhoto, a bola encostada na cerca, primeiro deu uma tacada no ar, que contou para o resultado do buraco. Depois, empurrou a bola apenas um pouco para frente, e não evitou um duplo bolo. Meli venceu com duzentas e vinte e uma tacadas, três de vantagem sobre Ulisses Júnior, que foi vice com duzentos e vinte e quatro. Negrini e Parque empataram com duzentas e vinte e cinco. Matheus Balestrin, líder do primeiro dia, ficou em quinto, com duzentos e vinte e seis, seguido por Fernando Silva, com duzentos e vinte e nove. João Boceto, do Arujá, foi o sétimo com duzentos e trinta e dois, e Vítor dos Santos, do Alphaville, ficou em oitavo com duzentos e trinta e quatro. Na categoria, com até oito e meio de handicap, João Boceto, do Arujá, foi o campeão. Seguido por Rogério Cardoso, do Dama, que foi também o campeão escrete pré-sênior, categoria para jogadores de quarenta a cinquenta e quatro anos. Matheus Balestrin, ficou em terceiro lugar. Houve ainda uma premiação separada para o melhor sênior, jogadores com cinquenta e cinco anos ou mais. O troféu foi para Carlos Eduardo Barroso, do São Fernando. Daqui a pouco a gente volta com a chave feminina e mais do Campeonato Bandeirantes para você. Já imaginou investir em títulos do tesouro americano, ouro, ações nacionais e internacionais como os grandes investidores? Sem precisar ter experiência e nem se preocupar com notícias do mercado, cotações ou relatórios? Com o C6 Tech Invest, a assessoria de investimentos do C6 Bank, montar uma carteira diversificada é simples. Você faz tudo pelo app e sem intermediários. O C6 Tech Invest ajuda você a montar uma carteira personalizada com ativos que melhor se adaptam aos seus objetivos. E o que é melhor? A plataforma monitora o mercado periodicamente e ajusta a sua carteira quando necessário, procurando a melhor rentabilidade. Controle seus investimentos com carteiras que se adequem ao seu perfil e aos seus sonhos. Faça como eu e se torne o seu próprio assessor de investimentos. Baixe o app, conheça o C6 Tech Invest e entre no mercado financeiro. C6 Bank, é da sua vida! A competição feminina do Aberto Bandeirantes mostrou a força da nova geração do golfe brasileiro. Entre as favoritas ao título, havia duas meninas de 16 anos e outras três de apenas 14 anos. Uma nova safra de talentos que vai aos poucos conquistando seu espaço no golfe nacional e já começa a defender o Brasil no exterior. Quem saiu na frente foi Marina Nonaca do Arojá, que aos 16 anos já é a número um de São Paulo e do Brasil. Marina, assim como todas as demais meninas, tiveram muita dificuldade com o campo, lutando para quebrar as 80 tacadas num percurso que, para elas, tem par 71. Mesmo sem fazer birdies por 28 buracos, Marina foi a líder do primeiro dia e se manteve à frente também no segundo, quando melhorou duas tacadas em relação à estreia. Mas Marina fez seu pior resultado da semana no domingo, quando perdeu não só a liderança, mas também o troféu de segundo lugar. Quem lhe roubou o título foi Valentina Bossiaman, do Itaiangá, do Rio de Janeiro, também de 16 anos. Valentina entrou para o ranking mundial ao vencer o Amador do Brasil, no final de 2021, e vinha em busca de mais um título. A Carioca fez a melhor volta do torneio no segundo dia, para terminar o sábado em segundo lugar, perdendo ainda por duas tacadas. E virou o jogo no domingo, para comemorar mais um importante título, que a deixa mais perto de seus principais objetivos no esporte. Valentina ainda conseguiu cravar um total de 237 tacadas, média de oito acima por dia, exatamente o máximo permitido para que o torneio valesse para o ranking mundial. Estamos com a Carioca Valentina Bossiaman, a Vavá, que acabou de vencer o campeonato Bandeirantes de Golfe. É a segunda maior competição do estado de São Paulo, uma das maiores do Brasil, competição do ranking mundial. Uma vitória importante, até porque você, todos os torneios do ranking mundial, do ranking nacional que você jogou, você venceu, né? Isso aí, eu gostei muito de vencer esse campeonato, um tradicional. Foi a primeira vez que eu pude jogar. Eu tenho certeza que eu poderia melhorar, poderia ter jogado melhor, mas isso em todas as ocasiões, a gente sempre está aqui para aprender e para melhorar sempre. E eu quero muito poder voltar aqui ano que vem e fazer melhor do que eu fiz esse ano. O campo estava difícil para as meninas, né? Assim, eu achei o campo relativamente curto, eu achei o campo bem curto, normalmente eu treino de mais longe, mas aqui eu achei esse campo bem estratégico. Então é aquele tipo de coisa, você tem que, tem alguns lugares que você não pode errar de jeito nenhum, porque senão você vai se estourar e aí as coisas vão desandar. Bom, você jogou os dois primeiros dias, você está perdendo para Marina Nonaca, que é a número um de São Paulo, número um do Brasil. Como é que você fez para virar o jogo hoje? Eu tenho muita confiança no meu jogo e eu sei quem eu sou, eu sei o que eu consigo fazer, então eu entrei hoje confiante, eu entrei hoje na minha cabeça falando que eu ia ganhar e que ninguém ia tirar essa taça de mim, que eu ia levar essa taça para o Rio de Janeiro. E eu acho que essa motivação toda que veio de dentro de mim, mesmo dos meus familiares, dos meus amigos, todo mundo torcendo por mim, eu acho que isso foi muito importante para a minha confiança. E eu mantive essa confiança pelo jogo inteiro e consegui fazer o que tinha que fazer, o que tinha que ser feito. O Vavá está com 16 anos, vai fazer 17 daqui a pouco, né? Mas já é uma das maiores revelações do golfe brasileiro. E agora, para o futuro, o que você quer fazer no golfe? Eu espero um dia poder me tornar profissional. Vamos ver o que o futuro me aguarda. Talvez ir para os Estados Unidos, ninguém sabe. Mas com certeza um dia, se tudo der certo, eu quero ser profissional. A gaúcha Maria Eduarda Shewish, do Dunas, de 14 anos, empatou em segundo lugar com Marina, mas levou o troféu de vice-campeã nos critérios de desempate. Gabriela Castro, do São Fernando, que acaba de completar 14 anos, terminou em quarto, em mais um importante resultado, que já faz dela uma das melhores do Brasil. Valentina Bosselmann foi campeã com 237 tacadas, duas à frente de Maria Eduarda Shewish e de Marina Nonaca. Gabriela Castro ficou em quarto com 242, seguida por Maria Aparecida Silveira, Ana Helena Cunha, Mônica Fontes e Carolina Barroso. O Bandeirantes de 2022 foi o primeiro grande torneio patrocinado pela Mazars, novo patrocinador institucional da Federação Paulista de Golf. Vamos com o Ipeker, que é vice-presidente da Mazars. Mazars hoje, o Ipeker é um dos maiores patrocinadores do golf em São Paulo e no Brasil. Por que a Mazars teve interesse de se aproximar do golf? Nós começamos com essa campanha do golf no Rio de Janeiro, no Itaingã, fazendo alguns torneios, patrocinando alguns torneios. E do ano passado para cá, em conversa com o Mazom, a gente sentiu uma administração bastante séria, bastante séria e me atraiu bastante, entendeu? Por ser golfista apaixonado pelo golf, isso já tem um incentivo. E nós enxergamos que o golf como um canal de divulgação da nossa marca. Esta é a que eu quero dizer, divulgação da marca com os golfistas, com um apoio bastante forte para isso. Essa é a que a gente está buscando. Não menos satisfeitos com o sucesso do evento, estavam Humberto Carvalho, presidente do Ipeker, e a Demir Mazum, presidente da Federação Paulista de Golf. E era um sonho antigo a gente trazer esse torneio muito importante para o Ipe Golf Club, que é um campo extremamente técnico desafiador, que merece receber um torneio dessa envergadura. Temos representantes aqui de cinco estados e representantes dos Estados Unidos jogando aqui, então é uma honra a gente estar aqui nesse campo. E essa parceria nossa com a Confederação Paulista também tem rendido muitos frutos bons, né? Abertos, agora o Bandeirantes, e hoje eu reparei aqui muita molecada nova, sabe? Isso aí a gente vê e a gente fica muito feliz, sabe? É uma coisa que é o futuro, né? Obrigado aos dois presidentes, presidente do Ipeker, presidente da Federação, pelo grande evento. Os jogadores saíram daqui muito felizes. E um novo campeão, o Melli, né? E mais uma campeã que se confirma, a Valentina. Parabéns aí! Nós estamos com o profissional Guilherme Oda, mais nova aquisição aqui do Ipe Golf Club de Ribeirão Preto. O Oda foi um dos melhores amadores do Brasil, virou profissional, jogou vários torneios, depois foi morar no Japão. Como foi essa aventura no Japão, Iona? Isso, isso mesmo. Fiquei quase três anos lá, voltei agora, recentemente. E minha ideia era tentar jogar o tour de lá, né? Mas joguei alguns torneios, mini-tour mesmo, né? Mas foi uma boa experiência. A gente vai aproveitar agora, o Oda vai dar uma dica pra gente aqui de como usar, jogar em volta do gripe. Com dois Ued's que ele tá aqui, de quantos graus? No caso, eu uso 52 e uns 58 graus. Qual é a dica aí? Fala pra gente. Bom, então o tipping aqui, né? No caso dessa bandeira, né? Com uma bandeira em descida, eu usaria uns 58, porque o terreno vai rolar mesmo mais que o normal, tá? E fecharia um pouco mais meu estance. Os pés mais juntos, né? Pés mais juntos. Peso no lado esquerdo, tá? Vareta do taco adiantada pra frente, ou seja, pro pé esquerdo, tá? E pouca ação ou quase nenhuma de pulso, tá? De punho. E o outro taco, você usaria mais em que situação? Isso, então 52, por exemplo, se eu pegasse... Você é um pouquinho mais deitado, né? Exatamente. A face do taco, né? 52, já é um taco mais fechado, né? Que a gente fala, né? Eu usaria pra uma situação mais em subida, com uma bandeira um pouco mais longa. Ou atacar aquela bandeira lá. Exato, exato. Mesma coisa, a técnica é igual, tá? Sucesso aqui no IP, e talvez competir aí. Vai competir esse ano? Obrigado. Vou tentar competir sim, alguns torneios. Tá bom. Tá ok? A gente se encontra aí. Até mais. Obrigado aí. Tchau, Tiago. Tchau. Bom, a gente vai ficando por aqui. Mas você pode rever esse e todos os programas anteriores no YouTube. Basta procurar por The Golf Brasil Tudo Junto. Aproveite para visitar e curtir as nossas redes sociais. Estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter. E na próxima semana a gente volta com mais um The Golf Brasil. Bom jogo e até lá. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti